Música Olá galera, aqui é a Tiesca e estamos de volta com Saga Pokémon Estou aqui com o meu parceiro Pá, galera, beleza que eu tô falando, é o Iki? É isso aí galera, e nós estamos aqui novamente na cidade de Azaleia Novamente, continuando o episódio passado Onde nós temos aqui novas missões nessa cidade Essa segunda cidade, o segundo ginásio E nós temos basicamente que falar com a Sofia Nós temos duas quests aqui envolvendo a Sofia Uma que é pra vencer o líder do ginásio, dos insetos, tá? Que eu não sei o nome dele E a outra é pra conversar com ela Bom, provavelmente ela vai mandar a gente ir lá batalhar com o líder do ginásio E voltar pra dar a insígnia pra ela Que nem foi lá com o Bob Mas vamos ver como é que fica Então, bora conversar com a Sofia Bora, Sofia então Cadê? Essa daqui Sofia, parece um homem, né? Oi amiga Ela tipo tá com uma roupa indígena Como se fosse indígena E o brincão dela parece um dente de leão Falar com ela aqui Olá, Matheus te enviou para conversar comigo Vença o líder do ginásio de inseto Pegue a insígnia e volte aqui com sua dupla Precisarei de ambas as insígnias Óbvio, que nem com o Bob Que nem com o Bob Deixa eu ver um negócio aqui só Tem que vencer o líder do ginásio, eu acho Ah, tem que vencer antes Sim, sim Ah, é esse tipo de vagabundo Calma, calma Vou passar repelente, sai fora Calma Já levei tanta mordida de mosquitos Que já tô com o chikunguinha O chikungu tá com todas as doenças que ele passa Beleza, a gente tem Nossa, vamos lá, vamos lá A gente tem que abrir a porta Olha quantos botões Será que é esses botões aqui que tem que apertar? Algum desses tem que abrir a porta Ou o mais óbvio é esse aqui, né? Se não for Calma Opa Opa Apertou qual aí? Apertei Eu vou entrar aqui já Um desses aqui de baixo Ache o sistema A porta bugada Que irá te teleportar para outro lugar Hum É É o problema Aí tem que testar o sistema Aperta esses botões aqui Troll, ó Troll Voltei na Voltei na porta Não aperta esses botões aqui não Peraí, peraí Vamos indo junto Que a gente sabe qual que a gente já testou Vem cá Vamos começar Começar do começo Nossa, ganhei uma porção de esconde Pede Não vou roubar ela não Calma Calma, calma Calma, calma Opa, eu acho que eu fui Não é esse Lá na quininha Lá na quininha tinha um Pera, eu vou dar T1 em você Barra T1 Tiesca Qual que é? Esse daqui, ó Pera Esse daqui Escutão É Esse aqui Viu onde eu fui? Beleza Outra sala Escolha um caminho Agora a coisa é simples É coisa simples Um Dois ou três Mas isso é óbvio é o do meio, né? Então eu vou Eu vou listar aqui Vamos junto Vamos junto Eu acho que não dá pra ir Esse aí não dá pra passar Ah, tem como sim Tem como Ah, tem um kart aqui Tem que dar um tiro aqui, ó Ah Vamos junto, vamos junto Se a gente errar, erramos juntos Nossa senhora Que negócio veloz Eu acho que eu consegui De primeira, não Pera aí Não deixa o caminho Eu peguei ele De primeira, hein? Caraca Estamos bons Clique no botão Para ser teleportado Nossa, de primeira Não acredito Conseguimos Oba Boa Caraca, sim Ih, já estamos no ginásio Boa Achei que ia ter outra Olha que bonito Essa decoração aqui do meio Achei que ia ter outra Outra parada Antes da gente Sim, sim Acertamos tudo de primeira Foi fácil Foi fácil Vamos pelo óbvio, né? Já vamos competir Eu vou primeiro Ou que vai primeiro? Vai, vai Pode ir Vai Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Meu tiranita Para dar um golpe Muito fatal nela logo Pronto Eu matei todos É só um pokémon? Ganhei Não, é três Eu matei os três Dela com meu tiranita Nossa, mãe do céu Caraca, foi fácil Deixa eu ir lá então Deixa eu ir lá Vai lá, vai lá Nossa É que eu acho que esse pokémon que eu tô Ele não é muito bom contra inseto Mas ganhou Beleza Boa Agora é o Kakuna Kakuna Cara, eu vou trocar Eu vou trocar por Ah não, o Charizard Eu tô sem ataque de fogo Deixa quieto esse pokémon então Tem um ataque de fogo lá no baú É, depois tem que pegar Para colocar no Charizard Sim Só que eu tô pensando em pegar outro Charizard Esse aqui vai ficar só para voar Por que tu vai pegar outro? Porque o ataque de Flyer O ataque de Flyer não é muito bom para batalhar Ó, Skyter Boa Eu tenho outro sobrando lá Tipo, é um Charmander Tem que evoluir ele Tá guardado Lá não tirou dano agora Ele levou 50 Ele levou 50 É, esse aqui tá mais difícil Ele já matou algum seu já? Não, não Tô com o mesmo ainda Ele já tá fora de alcance Já não consegue te dar Total danos Fight Bull 12 Tá na parede aqui Bota os blocos na volta dele Que ele não me ataca Verdade Faz um buraco Faz um buraco Enterra ele Vai cair lá embaixo Vou trocar de pokémon Esse aqui não tá dando muito dano Vamos tentar Lá embaixo Vou arrumar isso aqui Fight Slash Com um cara muito honesto Hum, não foi bom Não foi bom Mais ou menos Mais ou menos Fear Attack Quase A gente consegue A gente consegue E eu me esqueci de novo De pegar a poção de vida Vai que a gente precisa Tem um monte de poção Eu trouxe Eu trouxe Não adiantava nada Mas tá Consegui ganhar Beleza Você Uau, incrível Você é experiente em pokémons Entregue isso para a Sofia E complete sua missão Consegui aqui A Badge A Insignia Raive Raive Acho que foi as mesmas Nossa, ganhei um ataque 1 CUT CUT Não sei pra que que serve O CUT No jogo A gente usa Pra cortar As arvorezinhas Aquelas Pra poder passar Muito obrigado Senhorita Inseto Não sei qual é o seu nome Porque eu não conheço direito Os Pokémon Muito obrigado Pela sua insígnia Senhorita E Bora Falar com a Sofia Lá Aqui Saída Tcharam Sofia Aqui Miga Toma aqui Toma aqui Toma aí Minha Badge Vai Calma Ah, isso Obrigado Parabéns Obrigado Não acredito Que tem outro mosquito Aqui Segura aqui Que eu vou matar Os mosquitos Beleza Eu vou entregar Ai, mosquito Maldito Entregar aqui Pra ela Obrigada Que só seu sétil Entregue a Matheus Para mim Coloca sua insígnia Na sala Das insígnias Show de bola Show de bola Pronto Já matei todos os aéreos Egípcios Que estavam por aqui E tem um voando lá em cima Deixa eu ver as quests Aqui agora Tá, agora é só voltar lá No Matheus Matheus Oi, Matheus Beleza Parabéns Mais uma insígnia conquistada Você está aprendendo muito Obrigado Obrigado Olha E já tem Outra missão Converse com o Julian Golter Road Já é outra cidade Cara Outra cidade Mas Não é hoje Que nós vamos lá Yes Vamos Tem que colocar O negócio lá A insígnia Colocar A insígnia Toma aqui a tua Que eu me esqueci Tá com a minha aí Tô, tô com a tua aqui Tá aqui Beleza É só Parece um bisolinho É né Parece um Uma joaninha Joaninha É a joaninha mesmo Tem que pisar ali Teleportou Nossa Amarelo Ó galera Eu vi lá no vídeo Da Nanda Que ela falou Que o time dela É o time vermelho Ela fez a hashtag Time vermelho Nossa aqui Ó Time laranja Hashtag time laranja Bora Verdade Verdade Nós tô na frente Vamos imitar elas Hashtag time laranja Não quero saber E tamo ganhando Tamo na frente Ó Alguém já pegou? Alguém já pegou Desinseta? Não Ninguém Ninguém Só nós É isso aí Nós vamos ser os dominadores Do mundo dos pokémons Vamos dominando Temos que pegar Temos que pegar Coloca na música Ah, ó Tem outra sala Das insígnios Com a galera nova Deixa eu ver se Se alguém pegou alguma Sala 2 Outro Não acredito Tem mais Ah tá Que da hora Aumentou Teve mais participantes Tinha que fazer outra sala Aqui Bora Nossa, tem um raichu aqui Aham Então, né Vamos voltar Boa, galera Voltamos aqui em Azaleia Porque eu tô afim De capturar Um pokémon lutador E eu tinha visto Uns monkeys aqui E eu queria mostrar Pra vocês Olha o tamanho Desse pokémon Olha o tamanho Deste bicho Galera, é muito pequeno Não, Aedes aegypti Não, morde um pokémon pequeno Pera, vou te salvar novamente Correio Olha, galera É muito bonitinho O que que é? Uma formiga, velho Onde tu foi? Olha, ele tentou batalhar comigo Nossa, tem dois Tem dois Vou dar só um fight nele só Não, eu nem queria matar ele Coitado, eu fugi E pronto Eu matei ele Natu Ele dá pro veneno Nossa Eu não quero batalhar Eu quero procurar um monkey Eu tinha visto uns por aqui Agora sumiram Eu acho que vai ser difícil Encontrar esse monkey Ah, eu tinha visto uns dois aqui Ah, eu tinha visto uns dois aqui na outra hora Achei, 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 achei Em cima do ginásio apareceu Ah, falei com o tio Eu que ia aparecer aonde? Disse Hoje é o ginásio Parece que você tá evidente, né? Pegando aí É um pymape Que já é evolução Mas eu vou pegar Au Pymape? Pymape É evolução É evolução Caraca Tinha um Lego 40 já Nossa, calma Deixa eu te ajudar Ai, gosta de coisa que eu te matava Deixa eu ver Vai lá embaixo E facilitar Não Deixa aí Deu Calma Aqui Pera, agora eu vou ali no Ver se eu acho outro desse daqui Nossa É muito forte Opa, spawnou outro monkey Monkey, é monkey? Monkey, monkey É monkey ou é prime ape? Monkey, monkey Que level é? Vou pegar um monkey 26 e um level 14 Ah, droga, matei Pomba 14, tem mais aqui pra gente Foi super Pode pegar o mais forte Vou pegar o mais saquinho Não, deixa que eu pego o 14 Eu vou botar lá embaixo Deixa que eu pego Tem certeza? Tem, tem, tem Aqui tem um trainer Que ensina os ataques pra ele E eu vou pegar o mais baixo Vai, eu vou matar com esse aqui Deixa eu trocar pro Já tá com a pokebola já Vou pegar o Pikachu só pra paralisar ele Deixa eu ver Vou pegar a Thunder Wave pra paralisar Beleza Pokeball Por aí ele Ultraball Vamos lá Turei de segunda, meu Vai pular, acabei Consegui! Ah, consegui! Boa! Peguei meu monkey Deixou ali na... Tá? Tá no computador No centro Pokémon aqui embaixo Volte e meia tem uns trainers Que ficam zanzando por aí Eles ensinam os ataques Aí dá pra... Pra pegar Vamos! Ah, verdade! Eu já achei vários traders desse Deixa eu pegar aqui o... Monkey! Uhul! Vou trazer meu Pikachu também Porque eu gosto dele Beleza! Boa, galera! Então é isso aí! Consegui meu Pokémon lutador Deixa eu ver o teu É igual, mas... Calma, que eu tô chegando Tô chegando, tô chegando Cadê? 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 Não é o mesmo O seu é um pouco maior Mentira, é o meu que tá maior Dá pra gente já buscar o negócio Vamos na casinha lá Vamos voltar na nossa casa? Ah, tô com uma luva de box aqui Calma, uma luvinha de box pra você Aqui, ó Aí, coloca aqui Então é isso, galera Ficamos por aqui Conseguimos a nossa Segunda Insígnia Neste vídeo Que fantástico Estamos progredindo Aqui na nossa jornada, né? E é muito massa Muito massa mesmo E já estamos cheios de pokémons, né? Eu tô... Sou um pokémon aqui já Eu tava olhando Tipo... A foto é evoluindo Na primeira temporada São 150 pokémons, né? Então o objetivo É conseguir pegar os 150 Agora são já, sei lá Mais de mil E no mod No mod de Pixel 1 Tem 600 e poucos Ou seja Impossível Pegar todo Não tem como, galera Mas aí Estamos... Não, eu só vou pegar o que eu quero É, estamos pegando o básico Então é isso, galera Não esquece de deixar Aquele like Aquele favorito Aí no vídeo Obrigado por ter assistido Não se esquece de passar No canal do Irk Pra assistir lá A visão dele E também no canal De todos os participantes Tchau, Irk Tchau, Tchesska Um abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo Eu acho que eu gosto Mais de Violeta Do que de Azaleia Eu prefiro muito mais Pra dar aquele mosquito chato Pois é, falar isso Azaleia tá contaminada É surto de Zika vírus Não